Praia dos Pinheirinhos, Itanhaém, litoral sul de São Paulo, meus amigos Olha que lugar maravilhoso aí pra você curtir aqui uma tarde de sábado, de domingo Vou passar o dia inteiro, fazer um piquenique junto com a família aqui Aqui na beira da avenida Governador Mário Cova Júnior, quiosquezinho bacana Hoje segunda-feira e bastante pessoas aproveitando ainda o restinho de férias da criançada, né? O pessoal tá curtindo aqui um pouco desse solzão agradável Por volta de 24, 25 graus, top demais, ó Aqui na frente você consegue montar uma redinha Ficar tranquilo curtindo aqui essa sombrinha maravilhosa junto com a família, fazer um piquenique aí Até um churrasquinho também, por que não? Olha que top Esse é segunda-feira, tá até movimentado, né, meus amigos? Falar a verdade Tem mais uma sombrinha aqui do lado Até o próximo vídeo, meus amigos, por que eu fui? Chama! Tchau!